Gente, tudo bem? Hoje nossa atividade vai utilizar só uma vassoura, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai atrapalhar tempo de reação, reflexo. Então, a gente tem que ter agilidade também, tá? Então, a gente vai deixar sempre uma distância de um braço da vassoura, sem deixar ela cair, tá? Então, vai soltar ela e vai dar um salto, ó. Aí! Vamos deixar ela de novo e vai agachar agora, tá? Tá? Agacha e volta. Ótimo! Agora, gente, ó, vocês podem fazer num corredor. Se vocês estiverem fazendo num corredor, dá pra fazer tipo assim, ó. Rela na parede e pega. Rela na outra e pega, sem deixar cair. Agora, vamos dar uma voltinha? Isso! Aí vai repetindo, ó. Saltou, agachou, vai pro lado, vai pro outro e voltinha. Caiu, não tem problema, levanta e pega. Um beijo!